O corpo hídrico é tudo aquilo que tem a ver com água, tanto superficial como subterrânea. Rio, córrego, represa, lagoa, tudo tem a ver com água superficial subterrânea, tanto parada quanto corrente, a gente fala que é corpos hídricos. Então a gente vai ver que o enquadramento tem a ver com o quê? Com a qualidade. A gente vai ver que a gente tem quatro, na verdade cinco classes de enquadramento, classe 1, 2, 3, 4 e especial. Quanto menor a classe, mais rígido é o uso e mais limpa é a água, mais conservável. Quanto maior o número, mais poluída e mais flexível é o uso. Então a segunda ANA, a agência nacional de água, ela vai falar que o enquadramento vai depender da qualidade. E essa qualidade, ela é determinada por lei. Alguns rios, a gente vai ver aqui em São Paulo, por exemplo, tem muitos rios, muitos córregos que já são, já tem definido a sua classe. Então ele fala o seguinte, de acordo com a lei 9.453, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o PNRH, ele fala que o enquadramento visa assegurar para as águas qualidade compatível com o uso mais exigente que foram destinados, o uso humano. E diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ação preventiva permanente. Então quem é o órgão responsável para enquadrar o corpo d'água, o corpo hídrico, é o comitê de bacia. O comitê de bacia, cada bacia biográfica vai ter um comitê. Aqui em São Paulo são 22 comitês. E eles têm esse poder de acordo com a lei 11.612, barra 09, artigo 15. Então a lei 11.612, ela dá esse poder, essa responsabilidade para o comitê de bacia enquadrar o rio ou reenquadrar. Quando a gente fala reenquadrar é atualizar. Então todo esse aparato jurídico, ele serve para quê? Ele tem como península o bem-estar humano, o consumo humano. Eu bato muito nessa técnica que a gente consegue viver sem energia, mas sem água o ser humano não vive. A gente morre sem água. Então o objetivo é sempre esse, é sempre a manutenção da vida do ser humano. E proteger os recursos espíritas. Só que a gente vai ter um problema que é o seguinte, a gente tem uma, vamos fazer um conflito. Porque nem sempre aquele corpo d'água, como ele está classificado, ele vai ter essa classe realmente. O que eu quero dizer? Às vezes o rio, ele foi classificado, por exemplo, o rio classe 1, que é um rio extremamente limpo, água extremamente conservada, uso muito restrito. Só que ali ele foi enquadrado numa área rural, que não tinha chegado da São Antrópico. Aí chegou o ser humano lá, desenvolveu, fez pérdios, os bairros cresceram, o que aconteceu com aquele rio? Coluiu. Então a gente vai ver em muitos casos que a classe que ele está enquadrado não condiz com a classe que ele é realmente. Por causa disso. A gente vai ter uma defasagem tecnológica. Então é uma norma que tem que estar constantemente sendo revisada. Ele fala que nem sempre a classe que está enquadrada o trecho do corpo hídrico é a classe que ele deveria sempre se encontrar. Em alguns casos, a definição da classe é a que deveria ser mantida para as necessidades da comunidade. Na maioria das vezes, o rio está em uma classe acima do que ele realmente deveria estar, porque ele foi poluído. Alguns programas, como por exemplo, despoluição, por exemplo, aqui em São Paulo teve, no começo dos anos 2000, teve uma ação da Sabesta muito forte, que é a chamada Corrego Lim. Então a Sabesta, em parceria com a Prefeitura, ela despoluiu os córregos aqui da região do Butantã e da Zona Sul. Então muitos córregos naquela época foram despoluídos. Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter uma foto do Manacente. E ele fala o seguinte, ó. E muitas vezes o enquadramento vai servir para quê? Como um plano de gestão, tá? Ele vai servir como um plano de gestão para o Comitê da Bacia dizer como que você tem que usar o rio, tá? Então ele serve muito para orientar o licenciamento ambiental. Lembra quando você vai fazer um empreendimento no rio? Você precisa saber em qual classe o rio está, para você saber se aquele empreendimento pode ser construído ou não. Então muitas vezes o enquadramento do rio, a classe do rio serve como um balizador, um orientador, para saber se você pode construir ou não. Então aqui a gente fala que o rio não pode ser simplesmente enquadrado, né? Então a principal função dele, ele tem que ser uma classe e essa classe ela tem que ser rigorosamente mantida, monitorada. Para quê? Para essa classe nunca aumentar de nível. Quando eu falo aumentar, a gente vai ver que o rio está mais poluído, mais contaminado. Então a gente precisa sempre manter essa classe, na verdade tentar baixar a classe para melhorar a qualidade do rio, tá? A gente sabe que na prática isso não acontece, porque tem que ter uma ação fiscalizadora muito grande e muitas vezes as prefeituras ou o estado não tem funcionário, né? Não tem fôlego para fazer isso. Então infelizmente acaba a classe do rio aumentando, né? Acaba poluindo mesmo, tá? Então aqui, ó, eu fiz esse recorte que ele fala o seguinte, ó, de acordo com a Ana, a gente tem a outorga. O que é a outorga? A outorga é quando o empreendimento, ele usa o recurso natural, por exemplo, o recurso lírico, para comercializar. Então, ele quer comercializar o recurso natural e aí tem que pagar a outorga. Por exemplo, uma empresa que capta água, de captação de água, ela vende água mineral. Ela, na verdade, ela paga o governo para poder usar essa água e poder vender. Então isso é chamado de outorga. É um instrumento que assegura ao interessado, né, a empresa, o direito de utilizar a água ou outro recurso natural de uma determinada fonte, né? Só que ele fala que, no caso da água, é uma fonte lírica com uma vazão e finalidade determinada. Mas pode ser, por exemplo, uma mineradora, né? Ela pode usar o solo e aí ela tem que pagar uma outorga para usar aquele solo, tá? Ou, por exemplo, o crédito de carbono, né? A empresa polui e aí ela paga para tentar diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. E aí o que acontece? Em São Paulo, né, em 76, os estados de São Paulo, Alagoas, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, eles vão enquadrar o lançamento de efluente, o lançamento de esgoto, de acordo com a portaria 13, tá? Do Ministério do Interior. Então, a portaria 13, de 1976, é uma lei que ela vai enquadrar, foi a primeira lei, a primeira norma que vai falar sobre como você deve enquadrar os vírus, tá? Só que aí essa lei, ela foi revogada. O que é revogação? É quando uma lei deixa de ter força e ela é substituída por outra. Então, fala, ah, lei tal foi revogada, quer dizer que uma lei nova substituiu ela. Então, em 86, foi criada a resolução número 20, né, do CONAMA. Lembrando que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí, essa resolução 20 do CONAMA, ela substituiu a portaria 13, do Ministério do Interior, tá? E a gente vai ver que em 1976, somente 27 estados, só 10, classificaram seus vírus, tá? Os outros 11 não classificaram, não enquadraram, tá? Então, ele fala que em 86 foi aprovada a resolução 20, que vai substituir a portaria 13 e vai classificar as águas em três tipos. Água doce, água salobra e salina. Água salina e água salgada. Água salobra é uma água que tem uma salinidade intermediária entre a água doce e a água salgada. E esse tipo de água é muito comum quando você tem um encontro, né, que a gente chama de zona de estuário. Ou seja, quando a água salgada se encontra com água doce, né, em regiões de mango. Então, nessas regiões, a gente chama de laguna, né, as lagunas são lagos, são grandes áreas de, como posso dizer, represas, né, de lagos grandes, gigantes, que vai ter uma água salobra. Ela não tem tanto sal quanto a água doce, mas... Quer dizer, ela não tem tanto sal como a água salgada, mas tem muito sal a mais do que a água doce. Então, ela é intermediária, tá? E a gente vai ver o quê? Que as classes de rio, as quatro, as cinco classes, um, dois, três, quatro, especial, elas são classificadas em função do tipo da água. Então, a gente vai ter, na verdade, três enquadramentos. Enquadramento para a água doce, água salgada, salina, né, e água salobra. Tá? E aí o que acontece? Em 1991, né, você vai ter a política estadual de recursos ríos, no estado de São Paulo, né, E aí, em 97, você vai ter a lei, que a gente chama de PNRH, que eu já falei para vocês, que é a Política Nacional dos Recursos Ríos. É a lei base, é a lei mãe, que vai orientar tudo sobre uso e consumo de recursos ríos, e proteção de recursos ríos, que é a lei 9.433. Então, lá em 97, né, ou seja, 24 anos atrás, a PNRH já falava, já falava as classes de corpos. Na verdade, começou em 76, com a portaria 13, depois foi a Resolução 20, em 86, e aí, 11 anos depois, veio a lei 97, né, que substituiu a Resolução 20 do Conamo. Então, ele fala aqui, ó, que a Política Nacional dos Recursos Humanos dispõe que as classes de rios serão estabelecidas pela legislação ambiental, olha só, e delega, ou seja, delegar é dar a ordem, né, dar a ordem, dar a função às agências de bacia, né, que são o quê? Que são, que vai, são, na verdade, os comitês. Então, os comitês que vão ter a função de enquadrar os corpos ríos, tá? Aí, aqui, a gente tem um mapinha, então, um mapinha com as, deixa eu ir menor aqui, a gente vai ver, vai fazer na próxima aula, né, um mapa, que são, tá vendo aqui, ó, são, é o mapa de uma UGR, que seria aqui justamente a UGR, será que é a UGR, é, é a UGR6, a UGRH6, da região metropolitana de São Paulo. Então, aqui, a gente tem o, depois eu escrevo com mais detalhes, a ideia são as classes, tá vendo, quatro classes, e a cor verde, ó, classe 1, é o Rio de São Paulo, o Rio, a uso restrito, que a qualidade é muito boa, classe 2, né, azul, classe 3, a laranja, e 4, classe 4, a mais lascada que tem, né, que tá na região urbana, que é vermelha, tá? E em cinza, aqui, a gente tem a mancha urbana. Então, ele fala o seguinte, ó, que antes da, da PNRH, né, da lei de 97, São Paulo já tava mais adiantado em relação ao Estado como um todo. Por quê? Porque em 76, com o decreto estadual de 8.468, esse decreto aqui, a gente vai ver daqui a pouco, que ele já, ele tem um anexo, que ele vai elencar os principais corpos, né, ele vai enquadrar os principais corpos conforme suas classes, né, e aí depois que aconteceu, um ano depois que saiu o decreto 10.735, esse decreto, ele atualizou alguns, alguns reenquadramentos do decreto anterior, né, e aí depois vai, vai sair em São Paulo mais dois decretos, que é o decreto 24, 86, final de 86 e o decreto 39, 173, de 1994, que também vão atualizar o reenquadramento de alguns corpos de água, e aqui, ó, a gente já tem, essa imagem é bem legal, em 2000, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o CNRH, número 12, ela vai estabelecer procedimentos para como você enquadrar, então quais são as regras, quais são os critérios, lembra da aula passada dos parâmetros limnológicos, né, físicos, físicos e biológicos, quais são os parâmetros que você tem que, que o comitê tem que adotar para enquadrar aquele rio. Eu posso enquadrar de qualquer forma? Não. A gente vai ver que na resolução, mais tarde, né, a resolução 357, que é a que está em vigor atualmente, que é a resolução Conama 357, ela vai classificar os rios, né, de acordo com os três, os três tipos de água, água doce, água salina, água salada e água salobra, né, e a gente vai ver também que na resolução 357, o, a, o enquadramento vai ser de acordo com os parâmetros da água, os parâmetros físicos e químicos. Então, por exemplo, classe 2, o pH tem que ser de 6 a 9, oxigênio do seu vidro tem que ser de 6 a 7, não exatamente, né, então, você vai fazer lá um ensaio, fazer a coleta, e aí você vai para o laboratório, vai fazer uns ensaios de qualidade da água, né, e aí você vai, com os seus resultados, você consegue enquadrar aquele rio, tá? Então, aqui, ó, são as 3 tabelas, né, então, aqui eu tenho a tabela de java doces. Então, aqui, ó, classe especial, se eu tenho um rio de classe especial, qual uso que eu posso ter para ele? Abastimento para consumo humano, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né, fauna e flora, e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação integral. Então, classe especial são os rios mais protegidos que a gente pode ter, tá? Seria, vamos dizer assim, nível zero, né? Aí, o nível 1 também é uma qualidade excelente, né, que é o verginho lá no mapa, né? Aí, ele fala para que serve o nível 1? Para abastecimento para consumo humano. Veja, não precisa de tratamento químico, né, a água já é potável naturalmente. Proteção das comunidades aquáticas, né, recriação de contato primário. O que é recriação? Lazer, né, como natação, esquia aquático, mergulho, conforme a resolução do CONAMA 274 de 2000. Se eu tenho uma água, um rio de classe 1, eu também posso usar ele para irrigação de hortaliça, né? Tipo, legumes, verduras, né? Que vão ser consumidas cruas e também de fruta, né? Fruticultura, que a gente fala. E também o rio de classe 1, ele serve para proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas, né? O FUNAI. Aí você vai ter um rio também com uma qualidade não tão boa quanto a do 1, mas ainda uma qualidade muito boa, que é o rio de classe 2. qual o uso dele, né? Isso para a água doce, tá? A gente está falando só de água doce. Também serve para abastecimento do consumo, porém, tem que ter o tratamento convencional de água, tá? Tratamento químico convencional. Também vai servir para proteção de comunidade aquática, ou seja, o rio em classe 2, ele até pode ter um pouco de poluição, mas ainda é um rio muito bom para ter vida, para ter uma biodiversidade, né? Também recriação, lazer, conforme a resolução condomínua 174. Mesma coisa, também você pode usar para agricultura e também para agricultura. O que é agricultura? Atividade de peste, tá? Nível 3, aí já tem um problema, a água já começa a ficar poluída. Se a gente tivesse, assim, uma analogia, uma analogia, lembra na aula passada que eu trouxe o IKEA, que é o índice de qualidade da água? Então, a gente pode fazer uma analogia com IKEA. a classe 1 seria, tipo, classe excelente, né? Seria de 85 a 100, né? O 2 seria bom, né? Seria de 80 a 75. 3 seria regular, né? Ou ruim. E 4, entre ruim e péssimo. Então, a gente pode fazer essa equivalência, tá? Para a gente ter uma noção. Classe 3, já é um rio poluído, tá? É o rio, por exemplo, o Rio Tietê. O Rio Tietê, o Rio Pinheiro se enquadra nessa classe. Tá? Se a gente for lá para o lado ali de, por exemplo, entre Pinheiros e Itaimibir, o Rio Tietê está na classe 4, o Rio Pinheiro, né? Quem pega a linha 9, né? A linha lá que vai para o Zona Sul, lá para... Como é que é o nome da estação? Lá para o Grajaú, né? Vai ter essa... Vai estar na classe 4, tá? Classe 3. Para quem que ele serve? Ele serve para abastecimento, mas só porque você tem que ter um tratamento convencional avançado. São tratamentos químicos que encarecem muito o uso da água. Não serve para... Também não. Já não tem nem mais vida, então não serve mais para proteger a comunidade apática porque não existe, está tudo morto, né? Só que ela serve para... Se você tiver um tratamento convencional, você pode usar ela para irrigação de algumas árvores, tá? Pesca amadora, recriação de contato secundário, ou seja, você não pode nadar, você só pode... É... Fazer navegação. E dissidentação de animais, ou seja, dissidentação é... O animal beber essa água, desde que tenha um tratamento, tá? E 4. Sem chance, é água poluída, né? Só serve para navegação e para paisagismo, né? Para você contemplar, né? Bonito por fora e bem por dentro. Aí depois a gente vai ter as águas salinas. Tá vendo aqui, ó? As águas salinas são as águas salgadas, né? Que tem uma... Tem a salinidade muito alta. Então aqui, ó... Água especial, tá vendo? Em nenhum momento, né? É óbvio que não serve para consumo um ano, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem tecnologia para salinização, né? Até tem, mas é muito caro. Então em nenhum momento, nenhuma classe você vai ver aqui escrito água para consumo, tá? Então, especial. Preservação da biodiversidade, né? Classe 1. Recriação de contato primário. Isso daqui tem mais a ver com o litoral, né, pessoal? Com a parte litorânea. No 2. Seria uma praia ainda limpa, né? Pesca amadora e recriação de contato secundário. Seria a Praia de Santos, né? Litoral Sul, tá? Aí o litoral... O litoral Norte estaria aqui. A maioria das praias do litoral Norte, tipo Ubatuba, Bacaraguá, estariam nessa... Praia da Enceada, estariam nessa classe, né? Já o litoral sul, Santos, São Vicente, Gonzalinha, Praia de Gonzalha, já estaria aqui no nível 2, tá? 3. É quando está poluído, né? Então só serve para navegação e para paisagismo, Contemplação. E o 4 seria também... Ah, não. Isso daqui, na verdade, está errado. Isso daqui, na verdade, é de água salobra, tá? Esse especial aqui tinha, tá? Eu coloquei... Coloquei errado aqui. Tá? E aí a gente entra para as águas salobras, né? Que são regiões de lagunas, estuários. Como é uma... Embora não seja água salgada, ela também não é doce. Então não dá para beber. Então também não serve para consumo. Então também, especial, né? Ela é muito parecida com... Com... Com a água salina, tá? A diferença é que a água salina, você não dá para usar ela para irritação na agricultura. A água saloga dá. Dependendo da quantidade de sais que ela tem, você pode usar ela para... Para irritação na agricultura. Usar para irrigar as plantas, tá? Então aqui, ó. Especial. Especial é sempre para... É uma água preservada, que é para preservar qualidade muito boa. Para preservar a biodiversidade, né? Um. Seria um... A qualidade... Especial é excelente, né? Um boa. Qualidade boa. Então aqui, em água salobra, você pode usar para nadar, né? Também para fazer atividade de pesco, para pescar. E aqui, ó. Até daria... Água de milhão, até dá para você... Para você... Para você... Usar para consumo, para abastecimento humano. Só que após tratamento convencional. Só que muitas vezes fica inviável. Porque tem tanto sal que é considerado água salgada. Água salina. Então, às vezes, muito raro você conseguir usar essa água para... Para... Para consumo humano. Tá? Fica muito caro. Então aqui, classe de nível 1 serve para irrigação de hortaliças e frutas. E também para irrigação de parques e jardins, tipo chafariz, né? Mas não pode beber. Nível 2 já está um pouco poluído. Seria regular. Pesca amadora e recriação de contato secundário. Recriação de contato secundário é só para... Você não pode nadar. Nível 3 navegação. Não pode ter contato com a água. E também para contemplação. Paisagismo. Certo? A gente viu aqui, ó. São... São simples... Águas doces, né? Elas vão ter, na verdade, cinco classes. Agora, já a água salinha e a água salobra, ela vai ter só classes. Só quatro, né? Especial, um, dois, três. A doce vai ter especial, um, dois, três, quatro. Tá? Tem essa figurinha aqui, ó. Que eu acho bem legal. É para a água doce, tá vendo? É uma classe de enquadramento, tá vendo? Então aqui, ó. O preto é o que você pode usar. Tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, ó. Nível 0, ela é a qualidade melhor que tem. Então, é para preservação da água aquática, né? Da vida de comunidade aquática. Água de classe 1 e classe 2, o que você pode fazer? A proteção da comunidade aquática é enquadrada em classe 1 e classe 2. Para abastecimento, para consumo humano, né? Após desinfecção, tirar os mercados pesados. Classe 1, após tratamento simplificado, tratamento simples. Classe 2, após tratamento convencional. E classe 3, tratamento avançado. E classe 4, impossível. Muito poluído. Recreação, né? Recreação. Você pode usar tanto na classe 1 como especial, como 1, né? São as cachoeiras também. Agora, classe 2 e classe 3 é para recreação só que contato primário, né? E a classe 3, contato secundário. Não pode nadar, né? Para irrigação, classe especial está liberado para qualquer tipo de vegetação, né? Classe 1, só pode irrigar para hortaliça que vai ser consumida crua, ou seja, sem agrotóxico, tá? Classe 2, vai irrigar também verduras e legumes. Pode ser agrotóxico e também usado para recreação em parques. Classe 3, aculturas arbóreas para você... Em algumas árvores de grande porte você pode usar também para irrigar. E classe 4, você não pode usar para irrigação. Agricultura e pesca, né? Pode ser tanto estar liberado na classe especial e na classe 1. Na classe 2 só pode ser apicultura e na classe 3 só pesca, né? Porque alguns peixes ainda conseguem viver em águas de classe 3, né? Que seria a qualidade de volar. Você consegue ampliar um pouco a imagem? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ficar um pouco desfocado. Dá para ver aí? Ó. Sim, professor. Ó, uso a aquicultura, né? Aquicultura, na verdade, é criação de peixe, né? Em lagoa, tá? Então, para a criação de peixe está liberado a 1, 2 e a 3 só que a classe 3 e a classe 4 não pode criar peixe. Né? Tipo, como se fala? É pesqueiro, né? Então, água de pesqueiro só pode ser de classe 1, 2 e 3. Não, desculpa. Especial, 1 e 2. Tá? Desse alimentação de animais, né? Que você usa lá para açude, né? São para você... para os animais beberem, né? Para os bovinos, ó. Beberem água. Pode ser classe especial 1 e 2, tá? Classe 3 tem restrição. Tem que estar pretinho porque tem que ter o tratamento 5. Navegação. Está liberado na classe especial 1, 2 e 3 só que na classe 4 não pode navegar. E a harmonia paisagística, né? Que seria usar em parques ou em equipamentos públicos, né? A contemplação, que a gente chama. Está liberado na... Todas as classes menos a 4. Faz um mau cheiro, né? Porque geralmente classe 4 exala mau cheiro, né? Então, é... Fica desconfortável, tá? Certo? Então aqui a gente tem as classes, né? E aí, ó. A gente entra na situação como está o enquadramento hoje no Brasil, né? Na verdade, hoje... Hoje é 2013, né? Não está tão atual assim, né? Já tem 8 anos. Então, eu falo o seguinte, ó. Que lá... Lá... Na primeira lei de enquadramento, lá em 76, né? Que aportaria 13, dos 27 estados, só 10 se enquadraram, enquadraram as suas coisas. Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os outros 17 não se enquadraram, tá? Né? Então, dessa lei aqui, dessa portaria 13, só 10 se enquadraram, tá? Aí, o estado de Pernambuco, ele adotou essa portaria em 88, ou seja, 8 anos depois. E o estado do Rio de Janeiro, ele estabeleceu, na década de 70, uma legislação diferente. Então, o Rio, isso é diferente, não sei porquê, ele criou uma legislação específica, um decreto estadual, baseado na portaria 13. Só que esse decreto do Rio foi um pouco mais sofisticado. Por quê? Porque ele enquadrou os rios, o Rio de Janeiro, de acordo com os consumos de água, né? Então, abastecimento público, recriação, conservação de fora e fora, né? Etc. Aí, de acordo com esse relatório da ANA de 2013, né? Olha só, o que a gente tem aqui em azul escuro, em cinza escuro, são os estados que enquadraram seus corrigos, de acordo com a resolução de 86, né? Então, a gente vai ter Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, tá? Só que, é, os que estão em cinza, não enquadraram, tá vendo? aqui, ó, não enquadraram. Então, muitos estados não enquadraram o seu rios na época, na década de 70 e 80, tá? Então, esse relatório, ele fala que existe uma necessidade de atualização do enquadramento. Por quê? Como eu falei, cada vez mais, o ser humano vai ocupando as áreas de vegetação, as áreas naturais, as áreas verdes, que vai poluindo, né? Que a poluição hídrica é uma consequência da ação antrópica. Então, cada vez mais, vai tendo uma defasagem entre o que está enquadrado na lei e o que está enquadrado, o que é, como é a situação real do rio. Então, por isso, se precisa sempre atualizar. Por que não atualiza? Por dois motivos. Falta de gestão, né? Falta de gestão, ou seja, é, é, falta de leis complementares e também falta de capacidade. Capacidade aqui, a gente vai entender como, é, ausência de, de funcionários, né? De funcionário público. Não tem funcionário público suficiente para fazer esse trabalho. Ou se tem, né? Não é, não só em todos os estados. Certo? Então, a gente fala o seguinte, ó, que esse relatório da Ana, ele vai ter algumas ações para tentar enquadrar os, 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 os corpos rios, né? Quais são? revisão da resolução 20, criação de fundos de, de apoio e financiamento, Parcerias públicas e privadas, né? A gente chama de PPP, parcerias públicas e privadas. É, tem investimento do governo para, criando mais concursos ou, criando licitações para contratar empresas do mercado privado para fazer esse enquadramento, né? Porque nesse caso aqui, pessoal, precisa o quê? Para você atualizar a norma, você tem que fazer pesquisa de campo, visita em campo. Então, imagina, tem que ter uma equipe muito grande, muito robusta para poder percorrer todos os rincões, né? Todos os lugares aí, ermos que tem no Brasil, nos estados, para poder classificar, né? Até porque existem rios que nem, que nem, nem estão classificados, né? Existem rios que, a gente nem sabe que existe. Por quê? Por causa que eles estão tão afastados, né? Que a vegetação cobre, então a gente não consegue enxergar. A gente sabe que tem aquele rio por técnicas de geoprocessamento, né? Porque quando você vai delimitar a bacia hidrográfica, ela te dá uma prédia de um rio que tem ali, né? Na verdade, o caminho da água da chuva. Então, você tem uma noção que tem um rio passando por ali. Mas, às vezes, pela mata ser muito fechada ou por falta de recursos, ou até mesmo inacessibilidade, às vezes, a gente não consegue confirmar que tem um rio ali passando. Se o rio, e principalmente o regime do rio, se é um rio perene, né? Tem água do ano inteiro, ou um rio intermitente, que só tem época de chuva. Aí, então, ele fala o seguinte, né? Que para todas essas ações ocorrerem, você precisa ter o quê? Você precisa priorizar o saneamento básico, tá? Por quê? Porque quanto mais você prioriza o saneamento básico, mais você vai precisar do rio limpo para o consumo humano, né? Então, na verdade, é um ciclo, né? Quanto mais a cidade vai crescendo, mais agilhando resíduos, esgoto, então mais você tem que investir em saneamento básico, em esgotamento para poder tratar o rio. Então, é um ciclo. Certo? Aí, aqui eu trouxe uma foto da região metropolitana de São Paulo. Olha que situação infeliz, né? Aqui a gente tem o rio Tietê, tá vendo aqui, ó? E aqui descendo, a gente tem o rio Pinheiro, igual. Mas olha só, toda a região metropolitana, classe 4, a pior classe que pode ter. Tá vendo, ó? Alguns afluentes, afluente é um rio que deságua no Rio Maior, né? Alguns afluentes, aqui, em áreas protegidas, tem a sua qualidade preservada. Por exemplo, essa região aqui é o Pico do Jaraguá. Então, toda água que cai aqui no Pico do Jaraguá é uma água muito limpa, mas quando chega no pé do pico já polui, né? Porque ali embaixo já tem já os bairros, né? Mas veja, algumas áreas aqui, ó, são parques, ainda tem os seus córregos preservados, qualidade muito boa. Mas, no geral, né? Aqui tem até o nome dos rios, Eu queria chamar um pouco, se não... Ó, Rio Tietê, Rio Tamanduati, que vai lá para a Zona Sul, Rio Moca, Rio... Rio... Rio Trancão, Águas Praia da Zona Sul, né? Rio Itacoar, então, Rio Tapatiri, na Zona Leste, Rio... Mandaquior, que deve ser na Zona Praia da Preguesia, Rio Tremembeque, na Zona Norte, então, todos os rios aqui, ó, da região de São Paulo estão com qualidade comprometida, todos os poluídos. Aí, a gente tem o oposto, né? Aqui eu coloquei uma foto, que é do Salesóxico, que é nascente para o Rio Tietê. Olha que bonito, tá vendo? Classe 1, né? Água extremamente boa, tá? Qualidade muito boa. Tá? Então, olha que legal. Tá vendo? A gente tem aqui, em Salesópolis, quase tudo aqui, qualidade de fase 1, né? Então, ele fala, o seguinte, no entanto, a aplicação do encodamento dos corpos físicos depende de um amplo aprofissamento institucional, atualização da lei, da legislação, e também precisa ter integração entre os órgãos públicos e o setor privado. Então, ele fala que esse relatório da ANA, de 2013, para o estabelecimento de metas para o enquadramento nos corpos físicos, é necessário atender a expectativa do usuário, o usuário que é a comunidade, né? Tem que estar alinhado com a sustentabilidade, Lendo a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, né? Que é o social, o financeiro e o ambiental, né? Então, os três pilares em equilíbrio. Tá? E aqui, a gente tem um resumo das principais leis, né? Então, recapitulando, né? A gente teve a portaria 13, de 1986, que estabeleceu a primeira diretriz para enquadrar os rios, né? Aí, nessa portaria, dez estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, os dez lá, enquadraram seus corpos rios. Aí, em 86, veio a segunda leva, né? Os atrasados. a resolução Conama, revogou a portaria 13, e aí, ela, mas alguns estados enquadraram seus rios, né? Aí, depois que aconteceu? Em, aí, em 2000, teve a, a resolução 12, que ela vai estabelecer os critérios para você enquadrar, de acordo com os parâmetros da água, tá? E aí, em 2005, é a resolução que tem até hoje, que é a resolução 357 do Comana, Conama, que é a resolução 307-305, e vai substituir, vai revogar a resolução 20, a resolução 12, tá? Aí, a resolução Conama 396, ela vai estabelecer o enquadramento das águas subterrâneas, então, essa resolução aqui, 396-2008, é especificamente para águas subterrâneas. A357 é para águas superficiais, A306 é para águas subterrâneas, tá? E a resolução 91, ela vai substituir a resolução 12, tá? É sobre também detalhamento da resolução Conama 307, tá? Aí, aqui, em São Paulo, especificamente em São Paulo, a CETESM, né, que é a companhia, é a companhia de tecnologia ambiental do estado de São Paulo, ela fez uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? E aí, o que ela fez? Ela criou uma base cartográfica, o que é uma base cartográfica? As curvas de Inívio e os rios, né? E para o estado inteiro, ela enquadrou os rios, né? Já mostrei para vocês na aula passada, esses dois mapinhas aqui, é dessa base digital. Então, a gente tem, pelo estado de São Paulo, todos os córregos enquadrados, né? Todos, tá? tanto pela portaria 13, tanto pelos decretos específicos aqui de São Paulo e também pela atualização, como eu falei. A CETESM, ela tem uma equipe de funcionários, só que, como eu falei, não dá para ter, eles não conseguem atender o estado inteiro. Então, os principais rios, os principais córregos, eles anualmente fazem algum ensaio, né? E aí, eles vão atualizando os principais rios, eles vão falando se o enquadramento mudou ou não, tá? Então, ele fala aqui, que a base cartográfica, né? Digital, ela é oriunda desse projeto de SAT, eu não sei o que significa, e está na escala 1 para 50 mil, né? Ou seja, 50 mil vezes menor do que a realidade, né? Então, nessa base, na escala 1 para 50 mil, foi atribuído para cada trecho de rio a classe em que ele foi enquadrado, tá? Então, ele fala aqui, devido à distância temporal, né? na defasagem entre o decreto 77, que foi o decreto aqui em São Paulo que estabeleceu o enquadramento, né? Devido a atualmente, e essa época, 44 anos, Diversas referências, então ele fala aqui, devido à distância temporal entre a publicação do decreto 1075, de dias atuais, diversas referências, principalmente de localização, sofreram alterações, alteração, atualização. Em face deste fato, foram necessários, em inúmeros casos, um trabalho de pesquisa detalhado, ou seja, ir para campo, né? Para descobrir marcos, como, por exemplo, limites de municípios que sofreram alterações com a emancipação de seus distritos, né? Então, quer dizer o quê? Às vezes, aqui nesse caso aqui, nesse interim, de 77 para cá, teve município que foi criado, emancipado, o que é município emancipado? É um bairro que cresceu tanto que ele se transformou numa cidade, né? Então, às vezes, por causa desses bairros que se transformaram em cidades, precisou reenquadrar também, tá? E aí a gente chega na conclusão, que é o quê? Que é o enquadramento, né? Ele tem por objetivo manter a qualidade do rio e também servir como um modelo de gestão, né? Para a gente fazer medidas para preservar a qualidade do rio e não piorar mais, tá? E a gente sabe ainda que o enquadramento no Brasil como um todo ainda é incipiente, né? Quando eu falo incipiente, está andando, está engatinhando, por quê? Muitos estados ainda não enquadraram seus corpos rios. E isso é um problema, né? Por que é um problema? Porque se você não tem o rio enquadrado, teoricamente, você pode usar aquele rio para qualquer coisa, né? Você, teoricamente, o rio que está lá como está tudo poluído, você vai usar ele como classe especial, então você pode usar ele para tudo, ele não tem limite, né? Então, o problema, às vezes, tem um rio que está, por ele não estar enquadrado, foi feito empreendimento grande ali, usou e abusou, uma indústria, por exemplo, por décadas jogando efluente ali e acabou contaminando, tá? Então, aqui são as referências, beleza? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente as normas, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, tá? Então, vamos lá, eu separei aqui as principais normas, tá? Então, olha que legal. A principal, a principal norma que vai falar sobre o enquadramento, como eu falei, é a resolução 357 do CONAMP, tá vendo aqui, Então, ele fala aqui, ó, a resolução dispõe sobre a classificação do copo de água e diretrizes ambientais, tá? Então, ele fala aqui, ó, considerando as necessidades, tal, lembra que eu falei lá, ele fala, definições, o que é água doce? É uma água com salinidade inferior a 5 por milésimo, né? Não é por cento, tá? Quando você tem dois zerinhos aqui, é 5 por mil, tá? 5 por mil, né? Não é porcentagem, seria por milésimo, tá? Seria, na verdade, 0,005%, tá? 0,05%, desculpa, tá? Teria que ter um zero na frente aqui do cima. Águas salogas, é uma água intermediária, né? Entre 0,05%, né? E 0,05% e 0,3%, tá? E água salina é quando você tem uma salinidade superior a 0,3%, tá? Aí ele vai falar aqui alguma, alguma, o que é carga poluidora, agricultura, né? Cultivo, criação de organismos, né? Tanto seria algas como peixes, tá? Ele vai falar aqui, ambiente lêntico, isso é importante, para a gente falar água parada, na verdade, o termo correto é lêntico, tá? Ambiente lêntico, ambiente que se refere à água parada ou movimento estagnado, né? Represa, né? Represa, água, ambiente lótico, lótico, que é o quê? São os rios, né? Ambiente relativo a águas moventes, né? Rios, correto, e aqui, ó, ele vai falar aqui sobre todas as definições, ó, tratamento avançado, tratamento, olha só, o que é o tratamento convencional de água? Clarificação, com uso de coagulação e foculação, simplificado, clarificação, por meio de filtração e correção do pH, tratamento avançado, técnica de remoção ou inativação de constituintes repratários, tais como atividade tóxica, elementos patogênicos, etc. Tributário, é um afluente do rio, então, ele fala tudo sobre, né, as definições. E aqui, ó, o capítulo 2, tem aquela tabelinha que eu mostrei pra vocês? Tá aqui, ó, o capítulo 2, ele vai falar sobre o enquadramento, as classes. Vendo aqui, ó, sessão 1, água doce. Então, o que é a... sessão 1, artigo 4, inciso 1, classe especial, são águas destinadas para abastecimento humano, preservação do equilíbrio na comunidade, lembra o que eu falei? Ó, classe 1, águas que podem ser destinadas, abastecimento humano, proteção da comunidade aquática, né, aí aqui, ó, classe 2, pra quem pode ser destinado. Então, aquela tabelinha vem daqui, tá? Ó, aí depois a sessão 2, água salina, água salgada. Sessão 2 também, água salobra, né, o artigo 5 da sessão 2, da sessão 2, é água salgada, e o artigo 6 da sessão 2, é água salobra, né, água intermediária. Tá vendo? E aqui, ó, ó, das condições e padrões de qualidade, é esse capítulo 3 que vai falar sobre os parâmetros, é, limnológicos da água, tá? Então, quer ver, ó, ele fala aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, pra, pra uma água ser de classe 1, em água doce, tem que ter os valores, os valores máximos, ó, clorofila, pode ter no máximo 10 miligramas por litro, sólidos dissolvidos, né, são sólidos de suspensão, pode ter no máximo 500 miligramas por litro, tá vendo, ó, aqui você tem todos, todos os parâmetros, ó, parâmetros inorgânicos, né, que são os parâmetros, é, os metálicos, né, minerais, então aqui, ó, o máximo, um rio de classe 1 de água doce, por exemplo, todo rio de água doce, um rio de classe 1, é, qual o máximo que ele pode ter, por exemplo, de ferro, por exemplo, de ferro, pode ter no máximo 0,3 miligramas por litro, tá? E aí, então o que acontece, quanto mais a classe vai subindo, né, mais os limites vão subindo também, por quê? Isso vai ficando menos exigente, dá pra entender? É inversamente proporcional, quanto menor a classe, mais exigente é, tá? Mais alta a qualidade, quanto maior a classe do rio, menor a qualidade, tá? Então, ó, aqui na tabela 1, classe 1, tá vendo, você vai ter lá manganês, prata, ó, parâmetros orgânicos, friseno, tá vendo aqui, todos os parâmetros, tem coisa aqui que eu nem sei, tá, pra ser sincero, tem, na maioria dos parâmetros aqui, eu desconheço, tá? Ó, tá vendo, a gente tem todos os parâmetros biológicos, e aí depois, ó, tabela 2, ó, classe 1, tá vendo, padrões para corpos de água, onde haja pesca, né, olha só, olha como é detalhado, então você tem duas tabelas com a classe 1, tá vendo, só que uma é um padrão geral, e uma outra específica, pra onde vai ter pesca, tá, pesca, ou apicultura, tá vendo, então você vai ter lá, ó, valores máximos, né, aí ele fala o seguinte, ó, outras coisas importantes também, né, os parâmetros da água, né, então, pra uma água ser de classe 1, tem que ter o DBO até 3 miligramas por litro, o oxigênio dissolvido, ele tem que ser inferior a 6 miligramas por litro, a turbidez, né, que é a cor da água, pode ter até no máximo 40 unidades, né, filométrica de turbidez, unidade de medida, né, 40 UNT, pH, de uma água de classe 1, de 6 a 9, né, aí, por exemplo, se a gente vir aqui, ó, classe 2, a gente vai ver que já aumenta, né, é mais flexível, tá vendo aqui, ó, o DBO até 20, né, na classe 1, o DBO pode ser até 20 também, então, o DBO é o mesmo, oxigênio dissolvido, na classe 1, até 6, na classe 2, oxigênio até 5, tá vendo aqui, ó, engraçado, né, é mais restrito, clorofila, então, ó, tá vendo, tem todos os parâmetros, aí aqui, ó, se você vir na classe 3, por exemplo, ó, classe 3, ó, tá vendo, ó, oxigênio, ah, não, na verdade, oxigênio não inferior, então, na classe 1, tem que ser maior ou igual a 20, né, na classe 3, maior ou igual a 4, tá, então, a turbidez na classe 1, tem que ser maior ou igual a 40, né, a turbidez na classe 3, maior ou igual a 100, né, então, na verdade, tá certo, tá vendo, não, todos os parâmetros, então, no geral, é, o parâmetro, quanto maior a classe, mais maior ele vai ser, mais flexível, mais, menos exigente vai ser, tá, então, essa norma aqui é a principal, tá, ó, a resolução 257 do Conoma, tá, ela vai falar sobre todos os parâmetros aqui das classes, quando você vê um risco nessa norma, na norma, quer dizer que essa norma, ela foi revogada, não tá valendo mais, ou ela foi anulada, né, foi cancelada, ou, quando tem um parâmetro, ela fala por qual norma foi substituída, tá vendo aqui, então, todo o capítulo 4, por exemplo, vai falar sobre lançamento de efluentes, tá vendo aqui, ó, todo o capítulo 4 dessa norma foi cancelada, e foi substituído pela resolução 430, né, então, a resolução 430, provavelmente é só sobre esgoto, né, sobre sobre fluente, tá bom, a gente vai ver na aula de tratamento de esgoto, certo, então, essa daqui é a resolução 357, certo, aí a gente vai ter a norma, que é a mãe, né, do, que é a lei 9.433, né, que vai falar sobre o quê? Sobre a política nacional de recursos hídricos, tá vendo? Então, ela vai falar aqui, quais são os fundamentos da água, se a água é um bem de domínio público, é o recurso natural limitado, né, os objetivos da norma, então, aqui você vai ter todos, aqui, ó, ele fala, a seção 2, até escrever aqui, para grifar, então, aqui já fala sobre o enquadramento dos corpos hídricos, tá vendo? Ó, enquadramento, vai falar da outorga, né, da outorga para pagar, para usar o recurso hídrico e o direito de usar, tá vendo aqui, ó, cobrança do recurso hídrico, ó, sistema de informação dos recursos hídricos, né, que seria um mapeamento, da ação do poder público, né, os deveres do governo, tá vendo aqui, ó, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que são os comitês de bacia, tá vendo aqui, ó, ah, não, tem aqui, tem o capítulo 3 que é do comitê de bacia, então, aqui você vai ter a agência da água, a da ANA, né, a agência nacional da água, então, aqui você vai ter todas as diretrizes, né, da, da, da ANA. Aí depois, você vai ter, opa, a resolução, a resolução, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a resolução 91, né, que ela vai dispor sobre o que? Enquadramento dos corpos de águas superficiais e subterrâneas, né, a 257 foi criada em 2005, né, então, essa daqui seria um complemento da resolução do Conama, aquela que eu mostrei, tá? Então, aqui, ó, ela dá mais algumas diretrizes de como você, não tem nada técnico aqui, é mais, assim, orientações para como a gente tem que classificar os rios, tá? Então, aqui já foi, né, isso aqui já foi, e aqui, ó, a gente tem, aqui é legal, aqui é especificamente para o estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, então, cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então, São Paulo, lembra que eu falei que o estado de São Paulo criou um decreto enquadrando especificamente os seus córregos? Eu vou mostrar para vocês agora. Entendeu? Cadê? Decreto Estadual, número 8.401. Vou mostrar para vocês. Ó. Esse decreto, 76, ele foi atualizado pelo decreto 54, 4.157. 26. Então, esse decreto, ele está revogado. Então, olha só, ele é extenso, tem sequer seis páginas. Por quê? Ele vai falar o seguinte, ó. Tem um capítulo dele aqui, que ele vai falar sobre os rios, tá? Ó. É nessa norma? Deixa eu ver aqui. Não, não é que não. Tem um decreto que fala dos rios especificamente. Por exemplo, rio Cotia, classe tal, de ponto X a ponto tal. Rio Tietê, classe tal. Ele vai falando as classes. Tá? Então, essa norma aqui, na verdade, quer ver, vamos pegar essa, vamos pegar o tamanho, então. Deixa eu voltar aqui. Decreto, deixa eu pegar esse decreto aqui, ó. Decreto 10.55. Tá pesquisado. Eu acho que é isso. Aqui, ó. Corpos hídricos pertencentes à classe 1. Tá vendo? Da bacia da Baixada Santista, litoral. Então, ele fala, ó. O córrego da Moenda e todos os seus afluentes pertencem ao classe 1. Ao classe 1, tá vendo? E todos os seus afluentes até o ponto de captação. Então, ele vai falando, né? O rio Cubatão e todos os seus afluentes até confluência com o rio Pilões. São Paulo, aqui, ó. Da bacia do Bílines. Represa Bílines, braços dos rios Bororé, Tacuacetuba, Pedra Branca, Capivari, né? Na Zona Sul. Bacia do Guarapiranda, Represa do Guarapiranda. O que acontece? Nessa época, era a classe 1, mas não era tão poluído, né? Hoje a gente vê que é tão poluído. Hoje é tudo classe 4. Aí, na época, lá na década de 70, era como classe 1, tá vendo? Aqui, ó. Onde eu fiz aqui a minha pesquisa, ó. Rio Cotia, ó. Da bacia do Rio Cotia. Então, lá na década de 70, o Rio Cotia, ele era considerado todo como classe 1, né? Até a barragem das graças. Ou seja, da sua nascente até a barragem das graças. Tá vendo? Então, aqui ele vai, ó. Classificando o Rio. Tá vendo? Classe 1. Ó, classe 4. Tá vendo? Tá vendo? Aqui já são os rios poluídos. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? Ficou desatualizado esse decreto. O que a CTSI fez? Lembra que eu falei da base cartográfica? Então, lá disponibilizou mapas temáticas mostrando o enquadramento de cada rio, né? A gente pode ver tanto por bacia ou por shape, né? Shape é o arquivo vetorial, né? A camada. Então, olha que legal. Você pode vir aqui em mapas temáticas. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá dividido por bacia ideográfica. UGRHI quer dizer Unidade Gerencial de Recursos Híbridos. Tá? Então, se a gente vir aqui no Google, digita aqui UGRHI, né? Quer dizer, Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Híbridos. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou fazer o download aqui, ó. São 22 bacias, né? Vamos dizer assim, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? 22. Tá vendo? Então, a gente está na bacia 6. Tá vendo aqui, ó? Bacia 6. Ó. Tá vendo aqui, ó? Pega quase toda a região... É, na verdade, pega a região metropolitana de São Paulo. Quase toda, né? Só não pega aqui São Lourenço da Serra e Juquitiba. Se eu não me engano, Juquitiba pertence à região metropolitana. A grande São Paulo. Mas tá vendo? Qual que é a bacia 6? Você vê aqui, ó. A bacia 6 é a alta do Tietê. Quem mora, por exemplo, na região do Sorocaba, né? Sorocaba, Tatuí, né? Vai estar na bacia 10. Que é a bacia do Tietê-Sorocaba. Quem mora na praia, aqui, ó. Litoral Norte, Litoral Sul, ó. Litoral Sul, Betioga, Cubatão, Praia Grande, Guanoval, Itanhaém. Tá na bacia 7. Bacia 7 é a bacia Baixada Santista, né? Quem já mora no Litoral Norte, né? Caraguá, Ubatuba, quase beira no Paraty, né? Irabela. Bacia 3. Bacia 3 é Litoral Norte, né? Se chama Litoral Norte. Então, aqui, a gente tem todas as bacias, né? A gente tem as bacias do estado de São Paulo, tá? E o legal é o quê? Para cada bacia dessa, a gente tem um mapa mostrando a classe do rio. Tá vendo? A gente vinha aqui, ó. Espera aí que já foi, né? Aqui, ó. A gente está na classe 6, né? Então, olha só. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir o PDF do mapa com os rios. Olha que bonito. Tá vendo aqui, ó. Então, essa aqui é a base do bacia 6. GT, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Olha que legal. GR6, né? GR6. Lembrando, né? 6, alto do GT. Alto do GT. Então, olha que legal. Ó. Lembra que eu falei? Região metropolitana cinza é mancha urbana, tá? Pessoal, mancha urbana. Olha só. Toda a região metropolitana ferrada, né? Tudo classe 4. Salesópolis, onde nasce o rio-Tietê, ó. O rio-Tietê está aqui, ó. Classe 1, ó. Extremamente conservado, né? Olha que legal. Aí você vai ter classe 2, né? Então, ele sai classe 1. Quando ele vai chegando em Moji, ele já vai perdendo qualidade. Classe 2, né? Classe boa. Já classe 3 em Moji, ó. Já não é tão bom, né? Tá vendo? Já é poluído. Tá vendo? Então, ó. Chegou aqui em Poá, ferrou. Tá? E é engraçado, hein? Cuidado. Água mineral que vocês tomam, que às vezes falam assim. Ah, a distância mineral de Poá. Cuidado. Poá não é tão limpo assim, não. As águas não são tão limpas assim, não. Então, claro, tem alguns riozinhos aqui, alguns córregos que tem conservado. Mas, ó. No geral, Poá, cuidado se a sua garraquinha de água mineral vem de Poá, tá? Ó. Não é tão limpo assim, não. Tá? Ó. Caieiras, né? Quem mora aqui, se alguém mora em Caieiras, ó. Tá vendo? Também bastante urbanizado, né? Bem poluído, ó. Serra da Cantareira, né? Região de Maripurã, ó. Área preservada, né? Olha como é. Ó, classe 1, ó. Né? Bem preservada. Agora, Osasco, bicho, Osasco, então, nem se fala, né? Osasco, tudo super errado. E o Tietê aqui. Só vai ter alguns rios aqui, né? Alguns rios. Alguns rios. Aqui a gente chama de Três Montanhas. Tá vendo? Aqui é uma área... Tem bastante vegetação aqui na zona norte de Osasco. Aqui, ó. Aqui passa em Anguera. Então, tem alguns riozinhos aqui que estão preservados. Tá bom, Nosser, então? Meu Deus, né? Onde passa Regis. Tudo poluído. Mas, já, por exemplo, você vai para Itapecivica e Imbu, né? Olha que legal. Olha lá. Tá vendo? Já é classe 2, né? Ó. Tá vendo? Classe 1. Classe 2, né? Azul, ó. Uma água boa. Tá vendo? Cotia é curioso, né? Eu aqui, professor, que fez o trabalho aqui da Bacia do Rio Cotia, né? A minha dissertação. A Bacia do Rio Cotia, ela é bem icônica, né? Por quê? A região aqui do Morro Grande é bem preservada, tá vendo? Só que aqui, ó. Aqui passa a Raposa. Então, abaixo da Raposa do Tavares, tudo poluído, tudo conservado. Rio Água Boa. É uma chamada reserva do Morro Grande. Agora, para cima da Raposa, olha aqui. Aqui é Carapicuíba, Jandira, tá vendo? Tudo poluído. Classe 3, né? Tá vendo? Classe 3. E aí piora, né? Porque o Rio Cotia tá aqui, ó. E aí, ó, o Rio Cotia tá bem aqui, né? Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui, ó. O Rio Cotia tá aqui, ó. Ele vem, ó. Ele desce, tá vendo? Ele é uma fluente do Rio GT. Então, ele vem, ó. Super classe 4. Aí, quando chega aqui em Carapicuíba, dá uma melhoradinha. Classe 3. Aí, ele vem pra cá. Passa tudo aqui a Raposa, poluído. Aí, quando chega aqui na reserva, aí ele fica com uma classe boa, né? Então, tá vendo? É uma bacia que aqui tá preservada, né? Que a gente chama de Alto Cotia. Aqui é o Baixo Cotia. Então, o Baixo Cotia tá super poluído, né? O Alto Cotia ainda preservando. Então, por exemplo, vamos pegar uma outra bacia. Vamos pegar uma bacia mais pro interior de São Paulo, tá vendo? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, a região, por exemplo, de... Residência Pudente. Aqui, ó. A região de... A região aqui de... Como é que é uma das cidades? Itupéva, Campinas, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, Campinas. Então, é a bacia 5, né? Bacia 5, ó. Aqui é a Piracicaba. A região de Piracicaba e Campinas, né? Bacia 5. Bacia 5 é... Região do Piracicaba, Capivaria e Jair. Então, vamos pegar aqui a bacia do Gréfta 5, tá? Então, vamos lá. 5. Provavelmente, os rios estão mais conservados do que... Ah, não tem nem comparação, né, pessoal? Olha só. Olha a diferença. A bacia 5, que é a região de Campinas, né? Pra bacia 10, do Alto Chequeiro. Olha a diferença. Tá vendo, ó? Você vai ter alguns rios maiores que passam pelas cidades que tem... Que estão bem poluídos, tá vendo, ó? Por exemplo, passando por Limeira. Passando aqui na região central de Campinas. Tá vendo, ó? Região de Rio Claro. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Mas, olha, no geral, né, é uma bacia com uma qualidade muito boa, né? Por quê? Porque a maioria dos seus corpos vírus estão entre a classe 1 e 2. Então, é uma bacia que está bem preservada. Embora você tenha bastante urbanização, né? Muita área urbanizada, muitas áreas antropizadas, que a gente fala, né? Ainda você tem uma qualidade muito boa, tá? Diferente da bacia 6, né? O Alto Chequeiro, que é São Paulo, que a maior parte está poluída, tá? Então, é interessante, né? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um mapa com esses... No procedimento, a gente vai baixar as camadas. A gente vai escolher... Até deixo pra vocês aí, ó. Quem tiver sugestão, tá? Vocês escolham aí uma cidade, um município, tá? Pra gente fazer um mapa, tá bom? Então, vocês escolherem uma cidade. Não vamos escolher São Paulo, que a gente já sabe, né? Mas, alguma cidade aí que alguém tem parente ou queira dar uma sugestão, a gente faz um mapa de uma cidade, tá? Foi. No caso, esse mapa a gente vai fazer junto durante a aula, né? É isso? É, que nem a aula passada. Eu vou demonstrar e vocês vão ver, né? Ah, tá. Ah, é que a aula passada, infelizmente, eu faltei, né? Vai contar. Pensei que era... Cada um tem que fazer um mapinha. Eu vou fazer um mapa e vocês vão acompanhar. Ah, tá. Tá bom? Mas a gente pode colocar algumas camadas a mais, por exemplo. A gente pode colocar os pontos de I.P.A., a gente pode colocar as áreas urbanas. A gente pode fazer um mapa um pouco diferente do que está aqui. A gente pode colocar os rios. E, além disso, a gente pode colocar o uso do solo. A gente pode colocar a área que é vegetação, a área que é urbano, a área que é industrial. A gente pode fazer uma sobreposição aí de camadas, tá? Então, já fica para a lição de casa aí. Eu escolho uma cidade. Aí, a gente faz um... Se vocês virem qual é a cidade, beleza. Na hora eu escolho aqui uma qualquer. Tá? Mas eu quero que vocês escolham, tá bom? Escolha uma cidade para a gente fazer. Beleza? Pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo. Deu para entender? Acho que deu, né? Beleza? Então, tá bom, pessoal. Então, vou fazer a chamada aqui, né? Certo? Vou encerrar aqui. E a gente volta para amanhã. Tá bom?